Amigo internauta, amiga internauta, juventude, trabalhadores, eu quero conversar com você um pouco sobre o golpe que está acontecendo no nosso país, inclusive quero a sua opinião nas redes sociais. Pedir para você compartilhar caso o tema lhe interesse. O Brasil é um país imenso, lindo, bom de se morar, e tem uma classe rica, tem uma mídia ordinária, infelizmente. Essa classe rica, com o apoio da CIA, deu um golpe no nosso país, destruiu a nossa democracia, desmoralizou o nosso povo. Mas o povo brasileiro é inteligente. O povo brasileiro agora está começando a compreender o porquê do golpe. Eles querem vender para os Estados Unidos o nosso petróleo a preço de banana. O Michel Temer e o Congresso, cuja maioria é formada por vigaristas, queriam, na verdade, poder e força para tirar os direitos dos trabalhadores. Eles agora querem aumentar a idade para a aposentadoria, para 65 anos de idade, tanto para homens como para mulheres. Querem também fazer uma reforma trabalhista que vai prejudicar imensamente os trabalhadores do nosso país. Amigos, no Brasil, a partir de 50 anos de idade, é muito difícil conseguir um emprego. Então, você imagine, você que é trabalhador, você que é estudante, imagine, você com 50 anos de idade, não tem um emprego e vai esperar mais 15 anos para poder se aposentar. É isso a razão do golpe. É isso a razão do golpe.